Estação Vila União Aí pessoal, como que é o trem aqui? Não tem maquinista Olha lá, estou na Estação Vila União Olha o sol É segunda-feira Dia 10 Próxima Estação Vila Tostói Agora já vai para Vila Tostói Que é o novo trem de São Paulo Mais novo Feito por Ribeirado Álbum Olha como que é, pessoal Vendo como que é o novo trem? Agora Vila Tostói Viu como que é o novo trem? Estação Vila Tostói Desembarque entre o lado esquerdo do trem Vila Tostói Vila Tostói Vila Tostói Vila Tostói